Fala galera, beleza? Volta aqui na área e temos aqui um anúncio aqui rapidinho rapaziada O Lof está fazendo músicas e intros rapaziada Se você quer uma intro rapaziada, pesquisa, coloca aqui Comenta aqui Quero uma intro Aí ele vai te responder já, mano ele vai te responder, tá ligado? Aí ele vai te mandar um número de telefone E aí no pv que é o whatsapp Você vai lá no pv dele e aí vai falar como tu quer tua intro Como é o nome do teu canal, qual o nome de tudo Aí como se o teu canal é de games, se o teu canal é de tudo Seu canal é de que? Aí velho Vai, tá ligado? Vai Esse foi o anúncio pra vocês dar like em todos os vídeos lá rapaziada Falou Bora pro vídeo Fala galera, beleza? Volta aqui na área E hoje rapaziada, vamos gravar um vídeo aqui rapaziada De que? Mais um canal perfeito Mais um canal perfeito, tá ligado? Canal perfeito Eu coloquei um bom aqui rapaziada, sei lá Coloquei um bom aqui antes do vídeo Sei lá, tá ligado? Coloquei um bom antes do vídeo Só pra ver, tá ligado? Vamos dar uma olhada Vamos dar uma olhadinha Uma olhadinha Nesse vídeo Ele atirou o meio do nada Eu não sei o que vai acontecer Ele vai pegar os bagulho aí Olha os bagulhão Pega, pega barraco Pega, pega madeira E essas coisas E essas coisas Rapaziada Sabe por que eu tô fazendo mais vídeos react? Não tenho que gravar, tá ligado? Tipo Coloque aqui nos comentários O que que eu grave O que que eu gravo, tá rapaziada? O que que eu posso gravar? Esses... Desses jogos aqui Qual que eu gravo, rapaziada? Qual que eu gravo? Comenta aqui nos comentários Rapaziada Pega esse bagulhão aí Tá muito tempo Aquelas coisas Esses bagulhão Esses bagulhão Eu não tenho Para que a gente pegar esse bagulho Vamos ver se ele é um Não Ô Thiago Tem uma coisa pra te falar, velho Uma coisa pra te falar rapidinho Faz vídeos mais elaborados, tá ligado? Com edição Com intro Com essas coisas aí, rapaziada Ô Thiago Coloca qualquer coisa aí Coloca uma intro Coloca... Mano, não fica Tô falando vídeo Que tem esses camperagem aí, velho Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Tá ligado, mãe? Tá ligado? Fica fazendo essas camperagem aí Colocar aí em vídeo Vai ficar vergonha Caraca! Caraca! Agora pega! Nossa! Isso agora E também faz vídeo, velho Que tu ganhou, tá ligado? Tá dizendo aqui Que tu quase ganhou Coloca vídeos aí, velho Que tu ganhou, tá ligado? É mais elaborado Pega mais viu, tá ligado? Tá ligado? Vai vergonha Velho Vamos ouvir Eliminado 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 Será que ele vai ganhar? Será que ele vai ganhar? Ele tá dizendo aqui Que ele quase ganhou Ele quase ganhou Então eu espero Que Vai Que ele não vai ganhar Mas eu quero muito Que ele ganhe Será? 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 Construiu A vaca aí Vai 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 Vou morrer Morreu 3 2 1 3 2 1 3 2 3 Não 3 2 1 3 2 1 1 1 1 2 3 2 1 Morreu 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 1 1 Eu sabia que ia ser feio na hora, cara Uhul Caraca, velho Ó, tá assim Mano, no último vídeo que eu reagia o Thiago, o Canal Perfeito Ele colocou a câmera de um cara zoando ele, tá ligado? Isso aí que me irrita Para, corta essas partes que ele tá zoando você, tá ligado? Mano Rapaziada Esse foi o vídeo Espero que tenham gostado Comente aqui Qual Qual é o O negócio que Que O O O O jogo que vocês querem gravar No 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 próximo vídeo Deixa aqui no comentário Qual O 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 jogo que você quer que eu grave no próximo vídeo, rapaziada. Qual o jogo que eu quero que eu grave? Rapaziada. Bom. Espero que estejam gostados. Deixe um gostei. Comente aquelas sugestões, qualquer coisa aí. Se vocês querem que eu continue fazendo react, pode falar também. Aqui, ó. Comenta ali, comenta aqui nos comentários. E, rapaziada, espero que estejam gostados. Deixe um gostei. Se inscreva no canal pra fortalecer. E, falou, ative o sininho, ó.